A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar o suposto desvio de 50 milhões de reais no extinto Ministério do Trabalho. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Os policiais recolheram documentos na empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Data Preve. O ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também foi alvo de busca e apreensão. Ele nega qualquer envolvimento. A Operação Gaveteiro investiga suposto desvio de 50 milhões de reais do Ministério do Trabalho durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Em relatório, a Controladoria-Geral da União afirmou que em 2016, ainda na fase de planejamento da contratação, identificou fragilidades no pregão e recomendou a suspensão da licitação. Segundo o documento, apesar da recomendação, o Ministério do Trabalho deu prosseguimento à contratação. Para os policiais, a contratação serviu apenas para o desvio milionário dos recursos públicos, simulando o pagamento por um serviço aparentemente legal. As irregularidades teriam sido praticadas entre 2016 e 2018. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de 76 milhões de reais nas contas dos investigados.